A gente fala agora do caso daquela menina Stephanie, né Mariana? 12 anos, ela morreu porque recebeu vaselina na veia por engano no Hospital São Luiz Gonzaga. A polícia recebeu a lista com os nomes dos funcionários que estavam de plantão quando a garotinha chegou na sexta-feira. É, ela deu entrada no hospital com diarreia, vômito, sintomas de uma virose, segundo a mãe. Ela deveria ter sido só hidratada e única exclusivamente com soro. A polícia quer ouvir ainda esta semana as pessoas que estavam de plantão no dia em que Stephanie foi atendida. A mãe de Stephanie, Rosiane Mércia Teixeira, prestou depoimento durante três horas. Falou do atendimento no Hospital São Luiz Gonzaga na sexta-feira e reconheceu por foto a auxiliar de enfermagem que teria trocado os medicamentos. A mãe disse para a polícia que a menina foi internada com sintomas de virose, dor de cabeça, vômito e diarreia. A menina recebeu duas bolsas de soro e melhorou. A médica já ia dar alta para ela. Na terceira medicação que foi onde foi aplicado esse tubo diferente. Foi onde a médica colocou. Eu acho que na quinta gota que se passou pelo braço dela, ela já começou a se bater e passar mal. Stephanie piorou. Foi transferida para a Santa Casa, onde morreu. O relatório médico diz que o procedimento foi interrompido assim que a equipe médica percebeu que a menina tinha recebido aproximadamente 50 mililitros de vaselina na veia. O soro serve para hidratar. A vaselina líquida é usada nos aparelhos ou na pele, mas nunca pode ser injetada. Frascos de soro e vaselina foram entregues para a polícia. Eles são muito parecidos. A principal diferença está na etiqueta. O principal não, né? A única diferença, né, Mariana? Não, que absurdo. É a única diferença. Você vê que os frascos são exatamente idênticos. Quer dizer, a pessoa pegar por engano ali é a coisa mais fácil que existe. Fico alerta para todos os hospitais, clínicas, casas de saúde, onde já se viu. A gente está acostumado a ver aquelas embalagens de soro, aquelas embalagens plásticas. Aquele saco que fica pendurado, né? Para a gente tomar soro. Não isso, essa simples etiqueta com essa... Olha... É horrível, né? Olha, a Santa Casa, que administra o Hospital Luiz Gonzaga, ela informou que os profissionais que atenderam a Stephanie foram afastados e que foi aberta, então, uma sindicância para apurar esse caso. O Filipe Mancuso está lá na delegacia do Jaçanã, que investiga o caso. Já chegou alguém aí para depor, Filipe? Mariana, boa tarde. Ainda não chegou ninguém para depor. A expectativa é que os depoimentos comecem agora na parte da tarde. Eu conversei agora há pouco com o delegado responsável pelo caso e já está na mão dele uma lista com o nome de 25 funcionários que estavam de plantão no momento em que houve essa troca de medicamento. Os investigadores, inclusive, estão na rua. Essas pessoas, esses funcionários, vão ter que depor. Os investigadores estão na rua para intimar essas pessoas a virem aqui ao DP do Jaçanã para realizar esse depoimento. Até agora, nove pessoas já foram ouvidas. A gente vai falar quais são. A mãe da Stephanie, duas acompanhantes de outros pacientes que estavam no mesmo quarto, o diretor clínico do hospital, além de mais dois médicos, dois enfermeiros e um auxiliar de enfermagem que entraram no plantão posterior ao da morte da Stephanie. É importante a gente ressaltar, eu conversei com o delegado agora há pouco, ainda não existe uma certeza de quem fez a aplicação do medicamento de maneira equivocada. Se foi uma auxiliar de enfermagem ou se foi uma enfermeira, o delegado é muito prudente ao falar sobre esse caso. A mãe da Stephanie disse ao delegado que viu duas mulheres. O que não se sabe ainda é quem fez a punção do medicamento e quem trocou o frasco de soro. O delegado quer saber exatamente quem fez essa troca. Esses depoimentos devem durar a semana toda. Lembrando, 25 pessoas devem comparecer aqui ao DP do Jaçanã, viu, Trali? Valeu, Felipe. Importante, então, que seja identificado, né, Mariana, a pessoa que cometeu esse erro e que o hospital seja responsabilizado por isso, não é verdade? Claro, e mesmo que fique essa dúvida, quem foi que tirou, né, com a seringa do vidro com a vaselina e quem foi que injetou na bolsa de soro. Isso aí é detalhe. E a equipe de enfermagem sabe, tanto sabe, que tem uma entrevista com uma outra pessoa que disse que as enfermeiras estavam tentando proteger essas pessoas. É preciso que as enfermeiras façam a parte delas e digam quem fez isso, porque é uma responsabilidade muito grande e custou a vida de uma criança. É, até porque a direção do hospital, no momento desse, ela tem que ajudar na investigação ao máximo para que isso também não se repita em outros hospitais, né? É um tipo de erro que ele precisa ser combatido a todo custo.